No último domingo, a World Stock realizou sua primeira etapa do campeonato 2018 e Interlagos recebeu os amantes do automobilismo que puderam acompanhar duas provas de tirar o fôlego com os Opalas mais rápidos do Brasil. Com muito sol, céu claro, centenas de famílias e amigos, todos amantes dos clássicos Opalas lotaram as arquibancadas do autódromo para verem ao vivo o ronco dos motores seis cilindros passando a mais de 200 km por hora na reta do circuito mais famoso do Brasil. Na primeira prova, Rafael Lopes largou na pole tendo Renan Guerra ao seu lado. Na segunda fila vinha Pedro Pimenta, que com maestria fez a primeira perna do S na frente dos dois adversários, conseguindo assim abrir uma boa distância, deixando o pelotão para trás. Enquanto isso, Renan Guerra e Rafael se alternavam na segunda e terceira posições. E uma bandeira amarela na segunda volta agrupou o pelotão, fazendo a diferença entre Pimenta e os demais diminuírem, dando assim nova chance de mudanças de posições na relargada. De já uma fogaça, o Caipira da Truck, que assumiu o volante do Opala número 22 de Paulo Gomes, impossibilitado de participar da etapa, largou em sétimo e após a bandeira amarela fez uma ótima relargada, realizando várias ultrapassagens. Nas voltas seguintes, travando boas disputas com Marcos Felipe e Rodrigo Jordano. Ao final da primeira prova, Pedro Pimenta, que também compete na classe World Man, para pilotos acima de 55 anos, cruzou a linha de chegada com significativa distância para o segundo colocado. Marcando assim seus primeiros 30 pontos do ano e garantindo assim a posição de número 1 no grid da segunda corrida do dia. Renan Guerra terminou em segundo e Djalma em terceiro, Rodrigo Jordano em quarto, o estreante Daniel Kellerman terminou na décima terceira posição e os pilotos High Speed e Rafael Lopes foi décimo e Rodrigo Elal décimo quinto. Legenda Adriana Zanotto 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 antes do esportivo. Eu estava no pódio com vocês, aguardando a minha entrega de troféu, quando eu recebi a informação. Ao meu ver, foi uma corrida limpa. Fui aos comissários, me informaram quais eram as situações. Peguei a minha câmera on board, reverti as três visões erradas dos bandeiras, dos comissários. Venho aqui, venho aqui, falar um pouco da minha indignação com o órgão, porque na última etapa eu estava disputando, você lembra do ano passado, disputando o campeonato, e fui desclassificado tecnicamente. Tive que recorrer ao tribunal e ganhei. Chega hoje, na primeira etapa, três punições. Não foi uma, foram três. então, não sei se o 54 está incomodando, o que está acontecendo, mas eu realmente fiquei chateado hoje com o órgão. Não subi no pódio, meus patrocinadores não entenderam nada, eu não entendi nada, e eu acho que eu e a categoria merecemos pelo menos um pouco mais de organização, da parte de todos, responsáveis aí. tá bom? Mas está aqui o troféu, terceiro lugar, por lá buscar, tá bom? Porque o que é certo, é certo, tá bom? Não vou deixar de agradecer o canal High Speed mais uma vez, por estar me dando voz para falar, muito obrigado, por vocês estarem aqui. Muito obrigado aos meus patrocinadores, Grupo Viamar, W Trufe Blindagem, muito obrigado à Zecor, corretora, e todos os nossos, pessoas que somam com a gente, é o Urção Guincho, as pessoas que estão no dia a dia, os amigos, a torcida, muito obrigado por todos vocês, Família 54, agradece muito, tá bom? Espero que na próxima etapa a gente possa sair dessas confusões, besteirinhas, e erguer os 54 num lugar mais alto do pódio ainda, tá bom? Muito obrigado, RC Racing, que me deu um ótimo carro também para esse final de semana, e tenho certeza que vai continuar me dando para a temporada inteira, tá bom? Obrigado, canal. Rafael Lopes, RC Racing, de volta. Galera, estamos aqui no HC da equipe RC Racing, Old Stock Race, primeira etapa da temporada de 2018, e aqui ao meu lado o Daniel Kellerman, estreando na categoria, vendo as dificuldades que é guiar esse Opala, mas no final do dia, digamos satisfeito, Daniel. Muito satisfeito, muito satisfeito mesmo. A minha expectativa para esse final de semana foi mais do que atendida, mais mesmo. Muito bom. Com tudo isso que vocês fizeram esse final de semana, porque o que a gente não via, então, a gente está vendo hoje aqui no Old Stock Race, que é uma equipe com dois carros iguais, com patrocinadores, com um HC, como que você já já vivencia esse momento, qual que é a expectativa de vocês para essa temporada, você que acompanhou do Rafael Lopes, você com 45, ele com 54, como que vocês já veem essa necessidade da temporada de 2018 de atender as expectativas, e qual a sua também pessoal? Bom, a nossa expectativa, o Rafa já está na terceira temporada, então, ele já está muito mais afinado, está guiando muito, está guiando muito, muito mesmo, e assim, a nossa expectativa é a gente brigar pelo título, a equipe brigar pelo título. A minha expectativa esse primeiro ano é aprender, pegar a mão do carro, Opala é um bicho completamente diferente de qualquer coisa, de qualquer tipo de carro, que qualquer piloto guie, né, eu na sexta-feira estava muito tenso, o Rafa veio me tranquilizando, calma, 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 e realmente eu consegui fazer os três treinos, a gente fez a classificatória, fizemos as duas corridas, então, assim, realmente 100% satisfeito comigo e com o meu carro esse final de semana, com a minha equipe, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Dentro da pista, o que você pode relatar para a gente, que falou assim, esse momento, a Viola foi para o Caco, essa situação aqui, na primeira, primeiro final de semana? É assim, eu sou um piloto estreante, um piloto novato, vamos dizer assim, e eu subindo a reta dos boxes, passei dois colegas, e de repente, teve uma batida na minha frente, na freada do S, e aí, realmente, eu ouvi a Viola em Caco. Mas, graças a Deus, eu consegui tirar, dei uma saídinha ali no S, e voltei para a pista. Mas é bom, porque a gente já vai pegando como que funciona, então, assim, é bom isso também, é bom tomar esse susto logo no primeiro final de semana, porque a gente já sabe como que é. Expectativa agora para a próxima etapa, longínquo mês de abril, são quatro, cinco semanas aí de diferença, o que trabalhar, o que pensar, o que refletir, o que esperar? É assim, a gente está com dois carros iguais, a gente montou uma equipe nova, a gente está realmente investindo nos equipamentos, a gente está com os patrocínios da W-Truf, da Zecor, da Via Amara, do Carvão Imperador, e alguns outros apoiadores. Então, assim, a gente está com muita expectativa para a temporada e temos cinco semanas para trabalhar bastante para a gente conseguir um bom resultado na próxima etapa. Então, sucesso na próxima etapa, apesar de estar um pouco longe, mas sucesso lá. Muito obrigado, valeu, e estamos juntos na próxima. Daniel Kellerman, Opala 45, aqui na RC Racing. Obrigado. Obrigado.